É o pesadão Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Vai haver tão, tão Abertão no chão vai haver tão, tão, tão Abertão no chão vai haver tão, tão É o pesadão Tudo ao vivo Vai haver tão, tão Abertão no chão vai haver tão, tão, tão Abertão no chão vai haver tão, tão Abertão no chão vai haver tão, tão, tão Abertão no chão, eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Abertão no chão É o pesadão O peso dos paredões Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca alfabeta É o pesadão Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca alfabeta Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca alfabeta Visse Obindecheca vai Obindecheca vai Obindecheca vai Obindecheca vai Atenção no viagem Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca alfabeta Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca alfabeta Que se ouvinte checa vai, ouvinte checa vai, ouvinte checa Vai tu levar, ouvinte checa vai, ouvinte checa vai, ouvinte checa I love you, chuchu, cê tá aqui em peixe, pum pum vai I love you, chuchu, cê tá aqui em peixe, pum pum vai Opin de checa vai, 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 opin de checa Meu pesadão Tudo ao vivo, hein Eu vou ensinar o inglês, pras pepecas alfabetas Eu vou ensinar o inglês, pras pepecas alfabetas I disse, opin de checa vai, opin de checa vai, opin de checa Vai tu levar, opin de checa vai, opin de checa vai, opin de checa Eu vou ensinar o inglês, pras pepecas na alfabeta Eu vou ensinar o inglês, pras pepecas na alfabeta Eu disse, oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca Vai, mulher, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca I love you, chuchu Cê tá aqui com esse bubu, vai I love you, chuchu Cê tá aqui com esse bubu, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca Vai, mulher, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca Meu pesadão É o pesadão Vai, mulher, vai Oh, binde tcheca, vai Oh, binde tcheca, vai A loirinha tá aqui tá A morena tá aqui tá Então ruiva vem pra cá Então pode se jogar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda, boa Quando vi essa morena Confesso, me apaixonei Tá certo? Tá certo? Tá certo? Quando vi essa loirinha Confesso, me apaixonei Quando vi essa ruidinha Confesso, me apaixonei Pra deixar o queimar gostoso Que candasteis de uma vez Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai sentando Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai sentando Que cando Cercando Que cando Jogando a bunda Vai sentando Que cando Cercando Jogando a bunda Vai, mulher, vai Oh, binde tcheca, vai É o pesadão A loirinha tá aqui tá A morena tá aqui tá Então, uiva, vem pra cá Então, pode se jogar Encostando 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 Jogando a bunda Quando vi essa morena Confesso, me apaixonei Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Quando vi essa loirinha Confesso, me apaixonei Quando vi essa ruidinha Confesso, me apaixonei Pra deixar o queimar gostoso Que candasteis de uma vez Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai sentando Que cando Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Vai sentando Que cando Cricando Jogando a bunda Vai sentando Cricando 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 Jogando a bunda É o pesadão O peso do esparedor Tudo ao vivo E foi pro baile muito louca Pra fim de se envolver E só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque Ela começa a embaçar Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque Ela começa a embaçar É o pesadão Tudo ao vivo, hein? E foi pro baile muito louca E foi pro baile muito louca Pra fim de se envolver E só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque Ela começa a embaçar Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque Ela começa a embaçar Eu é pesadão Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Quem não arrancha, confesso, não tem moral Vem aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no grau Vem aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no grau É o pesadão, o peso dos paredões Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Quem não arrancha, confesso, não tem moral Vem aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no grau Pra cê, pra cê, pra cê tá no grau Vem aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no grau Vai cê, pra cê, pra cê, pra cê tá no grau É o pesadão É o pesadão É o pesadão O peso dos paredões Tudo ao vivo Vai mulher É o grau igualmente que mexe com a mente De quem tá presente A dovinha saliente Fica loucone e se joga pra gente Agora desce pra ela Vai mulher Vem com o bumbum tata Mexe o bumbum tata Vem treme o bumbum tata Vai desce o bumbum Vem com o bumbum, tá, tá, mexe o bumbum, tá, tá Vem trem, meu bumbum, tá, tá, vai, desce o bumbum É o pesadão Tudo ao vivo É o bravo igualmente que mexe com a mente De quem tá presente, as ovinhas salientes Ficam loucões e jogam pra gente Agora desce pra ela Vai mulher Vem com o bumbum, tá, tá, mexe o bumbum, tá, 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 tá Vem trem, meu bumbum, tá, 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 tá Vai descer o bumbum, um alô para todos os paredões do meu Brasil É o pesadão É o pesadão, é o pesadão, é o peso dos paredões Vai mulher, tudo é vivo A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que sou fã da que manda saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mulher Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Joga o popô, só gostosa, então joga Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga o popô, só gostosa, então joga É o pesadão, é o peso dos paredões A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que sou fã da que bate saudade a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mulher Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Vai mulher, joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga o popô, só gostosa, então joga, então joga Joga o popô, só gostosa O alô para todos os paredores do meu Brasil É o pesadão, é o pesadão, cheque mate É o pesadão, o preso do esparedão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Eripa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo Batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo Batendo a bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo A bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão Estremece quando ela desce BATENDO A BUNDA NO CHÃO Batendo, 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 batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão No baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão É pra tocar em todos os paredores É o pesadão Nossa que delícia esse baile tá uma uva Nossa que delícia esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Pula, pula, pula É o pesadão Nossa que delícia esse baile tá uma uva Nossa que delícia esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate? Virou disputa É o pesadão É o pesadão, o peso dos paredões Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé brava Eu falei que te amava, falei nada Eu falei que te amava, falei nada Se falei peço desculpa, vai não ficar chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso, vai e não para Só lembro de tu sentando gostoso, novinha Só lembro de tu sentando gostoso, vai e não para Só lembro de tu sentando gostoso, novinha Só lembro de tu sentando, vai e não para Só lembro de tu sentando gostoso da vina Só lembro de tu sentando gostoso Vai e não para É o pesadão Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé braba Eu ando muito esquecido, tô com a minha zé braba Eu falei que te amava, falei nada Eu falei que te amava, falei nada Se falei peço desculpa, vai, não fica chateada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentando gostoso Vai e não para Só lembro de tu sentando gostoso Novinha Só lembro de tu sentando gostoso Vai e não para Só lembro de tu sentando gostoso Novinha Só lembro de tu sentando Vamo, vamo, vamo Só lembro de tu sentando gostoso Vai e não para Só lembro de doce pra um gostoso novinha Só lembro de doce pra um gostoso vai e não vai É um pesadão O peso que os paredou Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos gole ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mó safada Então para, pois já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Cê tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esqueta é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos gole ela ficou animada Depois dos gole ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mó safada Então para, pois já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Cê tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esqueta é aqui Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando É o pesadão O peso do esparedor É o pesadão O peso do esparedor É o dor corrente do verão Pra geral curtir Ela joga o buco pro alto Não dá pra resistir Vem tentar pagar de santinha Que o clima tá bom Vai desce, sobe, cabe pina Mostrando seu dom Vou de combo de jacks Tirado seu dom Ela vinha dançando e se lançou Eu vou mandar o grave bater E quero ver o buco mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o buco mexer É o dor corrente do verão Pra geral curtir Ela joga o buco pro alto Não dá pra resistir Vem tentar pagar de santinha Que o clima tá bom Vai desce, sobe, cabe pina Mostrando seu dom Vou de combo de jacks Tirado seu dom Ela vinha dançando e se lançou Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar o grave bater E quero ver o buco mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o buco mexer Paredão, paredão Toca o pesadão Tudo ao vivo É o pesadão O peso dos paredões E sexta-feira rotineira Eu e meu baseado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável O whisky, cama, boxe e o sexo bolado Tirou a piacada de baixo pra cima Tu dava sentada de cima Vai, senta a porra, vai Vai, senta a porra, vai E senta a porra, vai Vai, senta a porra, vai Especialmente pra todos os paredões do Brasil É o pesadão É o pesadão O peso dos paredões Uma mulher Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santo e de sentado Tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do ex deixou ela em vontade Bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recitada Então entra danada Então entra danada Afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é secreta de pentada Então senta Sim, te concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência E me senta Bem devagarinho Mostra que tu representas Sem te concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a porra, venda E me senta Bem devagarinho Mostra que tu representas Hoje ela tá virada Pela madrugada Com jeito de santo e de sentado Tem nada Sempre preparada Pra qualquer parada A traição do ex deixou ela em vontade Bateu na minha casa Toda perfumada Falando que minha voz deixou ela recitada Então entra danada Afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é secreta de pentada Então senta Sim, te concentra Experimenta Remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem com a potência E me senta Bem devagarinho Mostra que tu representas Sim, te concentra Experimenta 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 Remexe gostoso que o pai te arrebenta Pega a porra, venda E me senta Bem devagarinho Mostra que tu representas Senta É o pesadão O peso dos paredões E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só relando e me deixando só o iniciado Colapando o que eu faço pra nós dois fazer o cheque Vou te levar pro bar e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, 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 pego Quando ela toma, então se ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, 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 toma Só gostosa, vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma, toma E vai, toma, só gostosa Vai, toma E vai, toma, só gostosa Vai, mulher É tudo ao vivo, ei E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só relando e me deixando só o iniciado Colapando o que eu faço pra nós dois fazer o cheque Vou te levar pro bar e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, pego e quando terminar eu pego Pego, 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 pego Vai, quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta Vai, toma, 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 toma E vai, toma, só gostosa É o pesadão, o peso do estado é bom Meninas, fale aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do Dididon Meninas, fale aí pra escutar meu som Mas tu mexe a bunda no sol lindo Dididon Dididon, 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 Dididon Só a bunda se mexe e acompanha o som Dididon, 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 Dididon Presta atenção que esse é o som, mexe menina no Dididon Vai descer, vai Dididon, 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 Dididon Vai mulher, tudo ao vivo, hein? Vai mulher Meninas, fale aí pra escutar meu som Que eu vou te chamar pro desafio do Dididon Meninas, fale aí pra escutar meu som Mas tu mexe a bunda no sol lindo Dididon Dididon, 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 Dididon Só a bunda se mexe e acompanha o som Dididon, 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 Dididon Vai descer, vai Dididon, 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 Dididon Vai mulher Presta atenção que esse é o som, mexe menina no Dididon Presta atenção que esse é o som, mexe menina no Dididon É o pesadão Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando, sarrando e ficando Ela falou que é gostosa e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também Vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai mulher Sarrando, sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e ficando Sarrando, sarrando e ficando Sarrando, sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando É o pesadão É o peso dos paredões Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E as mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando e quentando Vai mulher Sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando Ela falou que é gostosa e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também Vai tomar de frente, vai tomar de costa Vai mulher Sarrando, sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando Sarrando, sarrando e quentando É tudo ao que vem É o pesadão O peso dos paredões Tudo ao vivo Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram ficar e chamar na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança, ela trava Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela que quer rebola, ela trava E bandida experiente que coloca o nosso bonde Ela joga o seu bumbum agora Ela joga o seu bumbum agora Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga na dança e pira Ela se joga na dança e pira Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina é rainha da pista Ela se joga na dança e pira Ela se joga na dança e pira Ela se joga na dança e pira Ela 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 joga na dança e pira Mulheres que adoram o que quer e chamarra na dança Mas quando ela quica ela rebola, ela balança Ela trava, ela quica, rebola, ela trava Que bandida experiente que coloca o nosso monte Que bandida experiente que coloca o nosso monte Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinha demais Essa menina é rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora É o pesadão É o pesadão Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebulou, 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 e os malandros viajou Ebulou, 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 e os malandros viajou Eu quero ver, me temar, essa aqui é paz brava Se joga danada, assusta, sou do verão Os malandros se acabam com o show do ordinário Admira a pancada do seu popozão Então vai Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebulo, 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 Deus falando viajou Ebulo, 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 Deus falando viajou Pesadão, pesadão Para, 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 tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebulo, 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 e os balandos viajou Ebulo, 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 e os balandos viajou Quero ver, me temar, essa aqui é paz brava Se joga danada, susta o sudover Os malandos se acabam com o show Rodinária, admira a pancada do seu focozão Então vai, para, li, vou Vai mulher fogosa, para, li, vou A sua ordinária, para, 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 para Tudo para e paralisou Agora pode continuar, vai Ebolou, 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 e os malandros viajou Ebolou, 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 e os malandros viajou Pra tocar no esparedão, é o pesadão É o pesadão O peso do esparedão Agora as meninas vão dar de rajada Repina o bumbum, vai começar a metralhada Repina o bumbum, vai começar a metralhada Solta de rajada Toma 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 a metralhada O alô para todos os paredões do meu Brasil Agora as meninas vão dar de rajada Agora as meninas vão dar de rajada Repina o bumbum, vai começar a metralhada Repina o bumbum, vai começar a metralhada Solta de rajada Toma a metralhada Solta de rajada Toma a metralhada É o pesadão É o pesadão É o pesadão É o pesadão Vai ficando Os tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô E as alunias hoje em dia escutam o som do paredão Fica louca de uísque, vão descer da terra o chão Os tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-fita era o brega do vovô É o pesadão É o pesadão Fica louca de uísque, vão descer da terra o chão E as alvinhas vão quicando, 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 quicando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão Vai mulher, vai mulher E no paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, 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 dançando E as novinhas vão picando É o pesadão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-pita era o brega do vovô E as alunhas transidinhas escutam o som do paredão Fica louca de uísque, vão descer da terra o chão Nos tempos da mamãe a bebida era licor E o som do toca-pita era o brega do vovô As alunhas hoje em dia escutam o som do paredão Fica louca de uísque, vão descer da terra o chão E as alunhas vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, dançando, dançando E as alunhas vão picando, 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 picando E no paredão vai dançando, dançando, dançando E as novinhas vão Vai mulher, vai mulher E no paredão vai dançando E as novinhas vão quicando E no paredão vai dançando E as novinhas vão quicando Alô, todos os paredões do meu Brasil Tamo junto É o pesadão O peso dos paredões Tudo ao vivo, é Vai mulher Ela fazendo o movimento Viajei nessa maluca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela empinando o engafula Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela usa erros Eu gosto disso, eu gosto disso Naquele pique, esculacha dançando Essa mina é brava na pista Ela se acaba, é rainha da balada E tem naipa e tem naipa e tem naipim de modelo Top de papão vermelho Pro récal que pesadelo Ela pisca e manda beijo Tá demais, vem pro pai Tá demais, vem pro pai Vem rebolando pra trás É um tal de entra e sai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Vai, 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 vai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Ela fazendo o movimento Viajei nessa maluca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela empinando em capula Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela usa erros É o pesadão Naquele pique Esculacha dançando Essa mina é brava na pista Ela se acaba É rainha da balada E tem naipim de modelo Top de papão vermelho Pro récal que pesadelo Ela pisca e manda beijo Tá demais, vem pro pai Vem rebolando pra trás É um tal de entra e sai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Vai, 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 vai Ela sabe que é capaz Vai, 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 vai Joga a bundinha pro pai Ela fazendo o movimento Viajei nessa maluca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 Ela empinando em capula Vai bum 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 na nuca Vai bum 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 na nuca Tudo ao vivo Vai, vai, vai É o pesadão Tchau, tchau